Me deixa bom descer, tô agudindo parado E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca Ela tá virada, joga a mão vai, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer, vai, gatinha assanhada Eu quero mexer, eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer, quem dá solteiro sai do chão Vem, princesinha, vem Eu quero mexer, Gustavo Lima e você